Devem passar por audiência de custódia ainda hoje as duas mulheres que foram pegas transportando drogas na bagagem ontem à tarde na rodovia Marechal Rondon em Guararapes. Policiais rodoviários do TOR abordaram primeiro uma mulher de 18 anos e na bagagem dela encontraram 15 tijolos de maconha. A mulher disse que pegou a droga em Campo Grande e levaria para Belém do Pará como favor a um conhecido. Num segundo ônibus os policiais encontraram três tabletes de cocaína na mala de uma mulher de 42 anos. A droga estava escondida em um fundo falso. O destino da cocaína seria o estado de Minas Gerais. Se condenadas as mulheres podem pegar de 5 a 15 anos de reclusão.